Mas deixa eu perguntar uma coisa, a gente é muito curioso aqui de saber o que a turma bem sucedida que vem aqui faz com o próprio capital e a gente sabe que você tem um family office, etc, um elf, você comentou, mas excluindo os negócios, aonde está o seu dinheiro hoje? Como que você aloca isso daqui? Eu tento fazer um, eu estava dizendo aqui rapidamente antes, eu estava dizendo um pouquinho antes que o perfil do investidor tem que ser muito bem avaliado para o risco que ele quer correr, eu sou um pouco mais agressivo do que deveria para a minha idade, que eu já estou na fase de manutenção de capital e tenho pouco tempo para refazer, quando eu falo que um cara de 30 anos pode ser mais agressivo e investir mais na bolsa. Mas quando chega no seu patamar, isso aí muda um pouco. Não pense que muda, porque os caras fazem besteira, entendeu? Então, por exemplo, eu não alavanco, isso é uma coisa que está fora do meu repertório, não couro risco desnecessário. Então, obviamente que nesse momento todos os ativos perderam muito valor no mundo todo porque tivemos a tempestade perfeita de emendar numa Covid uma guerra na Ucrânia, eu fico perguntando para mim o que esse Putin tem na cabeça. Ele tem lá uma, desculpa só fazer essa, porque tem a ver com o impacto no mercado financeiro. Ele tem lá um país economicamente pequeno, não é pequeno porque é o tamanho do Brasil, mas vocês imaginam o Brasil conseguir, o Brasil conseguiria em qualquer hipótese sustentar um mundo bélico, força bélica do tamanho que a Rússia montou, conseguiria nunca, a gente não teria dinheiro para isso. Agora, você imagina uma economia do tamanho da nossa investindo tanto 10, 12, 15% do PIB em forças militares. Isso já desequilibra a economia para caramba. Agora, está tomando sanções do mundo todo, ontem foi a última, que agora o ouro, que ele é o 10% da produção do ouro do mundo é dele, e aí já cortaram a compra do ouro russo. Já está fora do sistema do SWIFT internacional, do sistema financeiro. Já não consegue mais fazer operação só em rublos. Ontem deu um calote, inclusive, de 100 milhões de dólares, que foi o primeiro que a Rússia deu em décadas, porque não conseguiu pagar a dívida externa. Onde ele vai levar esse país? Vai levar para a bancarrota esse país. Todos os países, 400 empresas multinacionais saíram do país. Tanto que o cara montou um McDonald's local lá porque perderam o rei de McDonald's. Não dá para entender por causa da invasão na Ucrânia. É surreal quando eu penso nesses gestores, entre aspas, tiranos, ditadores, que cometem um erro desse tamanho. E o que ele fez? Ele fez pela primeira vez nos Estados Unidos ter uma inflação de 9% aonde, que nunca acontece, desde que eu sou empresário, nunca vi. Nunca vi, você também nunca viu. Em 41 anos é a primeira vez. Nunca teve uma inflação dessa. O juro aumentando no mundo todo, criando, eventualmente, uma recessão que pode vir. Hoje estão dizendo que talvez não venha, porque deu uma esfriada já na economia americana. Isso é bom nesse momento, que aí evita a recessão. A Europa entrando em quase recessão também. Quer dizer, tudo por causa desse louco, porque nós saímos da Covid, tinha tudo para as economias se recuperarem. O Brasil vinha bem também. Por mais que a gente critique, a gente pode criticar o que a gente quiser, mas o que o Paulo Guedes fez aqui, a economia brasileira, a situação macroeconômica do Brasil estava em ordem. E aí vem essa guerra para atrapalhar tudo. Então, nem sei por que, agora me perdi, por que eu estava falando tudo isso? Para você falar o que você faz com o seu dinheiro. Voltando. Então, boa. Ele estava tentando fugir. O Tiago está aqui para me assessorar. Então, Tiago, turma, é o seguinte. Quando tem um impacto desse tamanho, que você vê como investidor, onde você tem que se proteger. O que você tem que fazer. Quem mais tomou prejuízo nesse momento era o que estavam mais expostos. Então, as ações, por exemplo, o mercado acionário brasileiro, voltou a cair abaixo dos 100 mil pontos. Se você olhar as empresas, elas estão super desvalorizadas. Elas estão valendo muito menos do que deveriam. Tem ativos muito mais valorosos do que elas estão sendo vendidas em bolsa. A bolsa brasileira inteira está barata para caramba. Periga a bolsa brasileira inteira, não vale um Google. Então, é muito louco. Mais barato que 2008. Mais barato que 2008. A crise de 2008 foi dura. E hoje nós estamos em pior situação que é. Então, oportunidades estão aí. E eu, como investidor, sempre penso assim. Como equilibrar as coisas? Então, eu chamo o pessoal, no meu caso, da minha própria empresa, que faz essa gestão para as pessoas, e analiso caso a caso. E peço uma sugestão. Por mais que eu me ache investidor profissional, eu peço para o meu CIO, que é o Chief Investment Officer nosso, e a equipe dele, uma sugestão de perfil de portfólio, onde a gente tem o equilíbrio. Porque se você tem equilíbrio, nem tudo vai cair ao mesmo tempo. Tem coisa. Então, quando a renda fixa está bem, a renda variável está sofrendo. E vice-versa. E aí você tem... Então, Private Equity é mais longo prazo, depende muito mais do desempenho da empresa, não tem tanto a ver com o mercado. Tem, porque a empresa também se impacta, mas é uma coisa mais diluída. Então, você tem uma forma de olhar um portfólio, eu sempre faço isso, de forma equilibrada. Então, eu, se eu perdi em algumas posições, perdi também, como todos os mortais perderam. Todo mundo perdeu, que estava investindo. Mas eu consegui me proteger bem. Então, eu estou meio que perto do zero a zero. Isso é maravilhoso dentro de um portfólio. É 2022, eu estou perdendo lá fora, eu tenho investimentos fora do Brasil, em grande parte. Eu sempre gostei... Isso é uma coisa que vem de herança de tradição judaica, lá dos meus pais. Não é o meu caso, que não é ligado em religião, mas, assim, meu pai é um imigrante húngaro que teve que fugir da guerra, e ele sempre falava para mim, liquidez. Diferente da colônia árabe, que gosta de escritura. Então, escritura, escritura, escritura. Você está em um país que, se virasse uma Venezuela, não vai acontecer porque nós somos muito mais potentes do que isso, mas corremos risco com a volta do PT. Mas sabe que quando a gente visitou o Paulo Guedes, perguntou para ele, ele falou, podemos virar uma Venezuela. Então, mas se isso acontecer, o que acontece com o teu terreno, tua casa, tua propriedade? Loucura. Então, o que acontece se você tem liquidez? Muda tudo. Então, assim, é a hora da liquidez, é a hora da crise. Por isso que o ouro cresce nesse momento. As pessoas vão procurar os investimentos seguros. Então, o resumo da ópera é esse. É equilíbrio. O cara tem que escolher o portfólio dele, ele tem que se equilibrar. Eu sempre falo para o jovem que o percentual de coisa, de risco que você possa ter, se você juntou um certo capital, mas não tanto ainda, não arrisca mais do que 20% dele em renda variável, em bolsa, as coisas. Fica mais no papai e mamãe que você vai estudar melhor.